Olá, aqui é o Cazu. Aqui é o Matheus. Hoje a gente trouxe aqui duas Ibanez, acho que as duas melhores guitarras que a gente já teve aqui, não sei, pelo menos que eu me lembre. São as duas melhores guitarras que a gente já teve aqui, duas Ibanez premium feitas na Indonésia. As Ibanez hoje elas são importadas pela equipa, são importadas e distribuídas pela equipa. Essas duas que a gente trouxe aqui, elas vieram num lote muito pequeno, talvez um ou duas peças vieram para o Brasil. A gente está com talvez 50% ou 100% dessas duas peças que vieram aqui para o Brasil. Essa daqui é a Z242. E essa é a Z224. Essa série aqui, a série AZ, é uma série razoavelmente nova da Ibanez. Ela é um lançamento que tem um tempo já, mas a proposta dela é ser bem diferente da série RG que você conhece. Bom, agora vou falar um pouco das madeiras que vai nesse modelo AZ224. Ela vai com corpo em basswood, o braço em maple, a escala também em maple e ela vai com um top em flame de maple. Vai com as ferragens Gotoh, que são as tarrachas e a ponte. A captação é Seymour Duncan, Hyperion. Vai com o controle de volume e o controle de tone. Vai com uma chave de cinco posições. Ela vai com dois singles, um no meio, um no braço e um humbucker na ponte. E é uma ponte flutuante com dois pivôs. A Z242 também tem braço em maple e escala em maple. O corpo é em basswood com top de bocote. Chama bocote essa madeira, eu nunca tinha ouvido falar. Mas é uma madeira que é bem figurada, ela fica bem bonita quando você usa esse verniz translúcido. Então ela é uma madeira figurada que eles usam para esse tampo aqui. Os captadores são humbucker também do mesmo tipo, Hyperion. Controle de volume e tonalidade, chave de cinco posições e uma chave mini switch aqui. As tarraxas e pontes são iguaizinhas as da 224, são gotô também, com trava. Essa tarraxa aqui tem trava. A ponte é uma ponte de dois pivôs e as duas guitarras já vem com uma bag da Ibanez. Bom, outro detalhe é que esse modelo, a Z224, ela vai com 22 trastes e o modelo AZ242 vai com 24 trastes. e os trastes são de aço. Aço inox. Aço inox, é. E agora eu vou tocar um pouco no clean com a chave aqui de switch na posição 1 e 2. Dá uma ouvida aí. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eles fizeram um pouco mais arredondado, a estética é um pouco diferente aqui. Então é super confortável. E um outro detalhe também, que ficou faltando dessas especificações técnicas, é o raio da escala. As duas vão com o raio 12, que é um raio bem próximo ali de uma Les Paul, de uma guitarra Les Paul. E, não sei se eu falei, o rastilho aqui, a pestana, é da Grafitec. Então é uma pestana, é um nut aqui de ótima qualidade. Amém. 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 Então é isso, essas duas guitarras aqui, Banners Premium, que a gente tem aqui na loja. Logo deve esgotar, talvez quando eu publicar esse vídeo já deve ter esgotado uma delas, provavelmente. Mas eu vou deixar o link aqui em cima para você, se você quiser visitar esse produto na loja. A gente deve repor com certa frequência, logo que houverem novas importações por parte da equipe, a gente deve estar repondo esses dois modelos aqui. Então eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aí, deixa nos comentários também o que você achou desses dois modelos. Se você viu diferença com esse sistema novo que a Ibanez lançou. Então deixa aí nos comentários e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri